Não para! Tô ligado nessa mina, ela é da pista Ontem tava na Espanha, hoje na Rocinha Amanhã é certo dela planta nas casinhas Essa bicha é maneirinha Essa bicha é maneirinha Se vai embora ela nunca vai a pé Se cai de treta tu já sabe como é E no caminho ela dá uma mamadinha Essa bicha é maneirinha Essa bicha é maneirinha Ela vai de quatro, ela vem de quatro Ela vai de quatro, ela vem de quatro Essa bicha é maneirinha Ela vai de quatro, ela vem de quatro Essa bicha é maneirinha Ela vai de quatro, ela vem de quatro Não para! Não para! Tô ligado nessa mina, ela é da pista Ontem tava na Espanha, hoje na Rocinha Amanhã é certo, ela planta lá de casinha Essa bicha é maneirinha Essa bicha é maneirinha Se vai embora, ela nunca vai a pé Se cai de preta, tu já sabe como é E no caminho, ela dá uma mamadinha Essa bicha é maneirinha Essa bicha é maneirinha Ela vai de quarto, ela vem de quarto Ela vai de quarto, ela vem de quarto Ela vai de quarto, ela vem de quarto Essa bicha é maneirinha Ela vai de quarto, ela vem de quarto Essa bicha é maneirinha